Oi gente, hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que eu vou estar reagindo a somitagens do Klaus. Eu sei quem é, não sei quem é, faça a mínima ideia de quem é, mas me mandaram reagir, caso eu para reagir também. Eu pesquisei mitagens dele, apareceu muitos itens, eu peguei esse daqui porque é o que mais estava lá em cima, sabe? O que mais apareceu em primeiro e eu fui nele. Mas esse daqui, eu acho... Oh, cara, vou dar meu palpite. Ou é de, eu acho que vai ser o de Teen Wolf, ou daquele lá do Vampiro de Vampire Dials, alguma coisa assim. Ou vai ser de Supernatural. Algum desses três, eu chuto algum desses três, é a única das três séries que eu achei que parece ser. Mas esse é o BIS, pra vocês gostem, então se embora. Lembrando, eu nunca vi, tá? Nenhuma delas. Esse é ele? Qual desses belos bastardos quer ficar comigo? Quem quiser essa moeda, pode se juntar ao Klaus, pra pegá-la agora. Vamos lá? A escolha de vocês. Vem terminar logo isso! Não! Então, entendi. Pegue a moeda. O quê? Ele não vai parar até matar todos e vai te matar também. Já chega. Por favor, pegue a moeda. Ele tá matando todos... Eita, calma. Calma. Ele pegou... Me curvou. Tudo pra não morrer? É sua. Eu me sinto foda. Tá. Agora ele parece que vai ser respeitado. Vamos dizer assim. Ai, meu ouvido, meu ouvido, meu ouvido, meu ouvido, meu ouvido, meu ouvido, meu ouvido. Ai. Não, vou deixar aqui. Tá, bora. É meu, é seu. Mas é meu, muito mais. Minha casa, minha família, minhas regras. Tá. Se alguém desrespeita as regras, acaba morrendo. Piedade é pros fracos. Você me ensinou isso também. Ele vai tentar pegar ele? E eu não sou o príncipe do bairro, amigo. Eu sou o rei! Você não tinha se curvado pra ele, garoto? Demonstra algum respeito. Ai. Toma. Toma. Ah, ele é vampiro. Ele é vampiro. Ele é vampiro. Afrontoso. Afrontoso. Por que ele não pode ser morto? Eu sou imortal, Samir. Ele é imortal? Nossa, essa música é muito boa. Amassou. Brava demais. What to play with fire. Muito bom, cara. Falou da filha. Eu não deixava. Ai, toma, rasteira. Ele é vampiro mesmo. Eita, é canibal. Ai, papai. Os melhores efeitos especiais. Os melhores efeitos especiais. Ficaram com medo, né? Bravo, tá? Eu tô tentando entender se ele é um vampiro. É, eu acho que ele é um vampiro mesmo. Tem toda afeição de um vampiro. Botou medo em todo mundo. O primeiro bobeou é sempre assim. O primeiro bobeia, todo mundo faz de base. É, eu tenho a mesma chance de salvação. Se me recusar agora, vai viver seus intermináveis dias, sem amor e sozinho. Não me recuse por causa de um rancor antigo. Rancor, não. É ódio. Tá. Um ódio por e perfeito que é maior agora do que no dia em que eu tirei a sua vida. Por quê? Gatou e voltou. Eita, ela é namorada. Eita, ela também tem poderzinho. E por isso, eu vou te fazer sofrer, como só eu posso. Afinal, eu sou filho da minha mãe querida. Ai! Eu não arrumaria a briga com ele, então. Mas ela foi... Porra, cara! O que foi arrumar com a filha do cara? Mas ele falou, tipo, sangue do próprio sangue. Essa parte aí, eu não entendi muito bem, não. Acabou? Puxa, acabou! Acabou, cara! Eu acho que eu peguei um vídeo curtinho. Se vocês quiserem que eu reaja mais, eu gostei desse cara. Eu gostei. Eu gosto de personagem assim. Eu gostei. Como eu nunca vi nada sobre série assim, eu acabo sendo muito novata nessas coisas. Mas se vocês quiserem que eu traga mais, pode estar deixando aqui embaixo, tá? Que eu vou estar trazendo sim. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas foi esse vídeo pra vocês terem gostado. Um beijão. É nóis. Tchau, falou. Até o próximo vídeo. Fui!